Dá comidinha pra ela, dá. Olha lá, ó. Isso, mamãe, dá mais. Legal, dá comidinha, dá. Chama ela. E a mãe, comidinha pra ela, dá. Tchau. 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 Piu, piu. Tchau. Joga a comidinha Joga a comida para ela Joga Fofosa de mãe Linda, maravilhosa Acabou Tem mais? Joga Acabou É Sim, amor O pato 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 O pato